Fala galera, beleza? O que que fala aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SescoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo 1... Começoo... É a semifinal FURIA IENSE 47, 46, 45, 44, 43 Na FURIA VENSE, DROPE URIARTES, SAFE do CFLK Ah, Cerato! É! Vamos! Vamos fazer o pistol Toma, Barreco! Toma, Barreco! Que qualidade, hein, velho? Tá aí a Ace Vend, Hadzidit é morto, Maiden, Snap e Snacks Uh, aqui acabou! Aqui acabou, Focão! Pega, 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 pega! Pega ele, pega ele! Vai alguém! Sai correndo atrás desse cara! Será? E se entregar? E se entregar? Não é melhor garantir o pistol? Aí, aí, estão guardando! Ontem teve gente falando Ué, Gal, CT guardando no pistol? Eu falei, sim, sim! Coletinho, né? É, olha aí, ó, olha aí Olha aí, ó, dualzinho e colete Olha aí Olha aí, ó, o CS moderno, é o CS moderno, ó E aqui acabou, ó! Já botaram até a música Sim Não, tá ligado, mas estamos rumo, né? Beleza, safe! Porra, que legal! Começar o primeiro armado já no 5x4 A conversão de round assim Em jogo importante, jogo de time grande, é alta, velho Aqui a gente já tá com 50% de chance de ganhar o round Ou vai ganhar ou não vai Ó, podia achar... Caramba, o cara tá na base Ai, meu Deus, se ele matar um, tá bom Não matou nenhum! Que isso? O safe tá consciente, hein, mano? Tá! Caramba, ele voltou ali cheio de postura, né? Maravilha, Yuri, maravilha! Ô, é aquele lance da trocação A gente sobrar com pouca vida, velho Olha Um com... Ruxa, é com X ou com SH, né? SH, né? SH, SH, SH Ah, tá ligado Ah! Ah! Tô, tô Aí! Tá baixinho a sua voz? Pera aí, vou aumentar aqui Ah! Porra, saudades, né, velho? Porra Esse zero, Fúria 4! 3x4 agora, né? O que o safe tá jogando essa partida, velho? Porra, o pistolzinho que ele pegou duas kills Round importante agora! Primeira armada, primeira kill também Aquela kill, né? Beleza, beleza Ó 4x1 A gente ia perder algum round, velho A gente ia perder algum round Um dos donos da bala Um outdoor Bora, bora Ou No Rio de Janeiro sem maldade Algum no Rio de Janeiro Mano, não deve ser caro Não deve ser caro, velho Não deve ser um absurdo, velho Olha aí, agora esse round foi um absurdo, hein? Velho, o Van tá no evento das estrelas Celebrity Poker Eu fui entrar lá no Insta VVV Meu Deus, hein, Gal É Diego Alemão É É É uma loucura, velho Cara, falaram que o... Pode colocar Balenosa É Que nem o Sérgio é vida, né? Balenosa é difícil também, filha minha É Donos da praça, eu acho, cara Porque... Porque tem... Porra Com toda a humildade Tem algumas balas perdidas Aí já pensou? De quem é a bala? De quem é a bala? Aí, porra A bala é nossa Aí é complicado, velho Aí você vai tá dando o dono de... De muita coisa, velho Tem nada a ver com isso aí, velho Ai Vai na frente Beleza Calma Calma, ainda dá 2x2 Ai, agora Agora Não tem... Guardou, guardou, guardou Guardou, guardou 4x3 Nossa, ele vai matar depois do tempo Ai, o Art não sai mais Ai, achei que ele ia escapar Achei que ele ia escapar Cara Mesmo que eles façam esse round aí A gente tem armado no próximo Dá muito, mas muito bem aí Ainda pra trazer o 7, 8 de TR Que isso, Dicha Que isso, Dicha Jogou bem Olha aí Olha aí Quando a gente falou na primeira fase Era totalmente impossível pra maioria Agora Faltam duas Md3 Safe Legal Olha aí Olha aí O Art, velho Que beleza Canto, canto a canto Beleza 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 Olha aí o cacerado Como vem Tudo nosso Nada deles O Art, ele vai causar aí pro bombe A ou pro bombe B? Pro bombe B ou pro bombe A? O Maiden tá na beirola da smoke Opa Entrega Calma Ai Beleza Beleza Bode Art, mano Cara 4x3 Colocamos pressão E estamos girando pro bombe B, ó Agora O Dicha consegue a kill Ai Olha o timing do Hades, velho Olha o timing do Hades E o pior é que o cacerado tá com pouquíssima vida Olha aí Ai Ele tá carregando a C4 Nossa O Hades tomou o tiro no pé Olha aí A C4 ficou É um x3 Dá pra trazer? É safe Ele acertou o tiro Acertou mais um Os dois tão zoados Beleza 8,5 Cara Ainda dá pra fazer Hum Tomou HS, Yuri Só sentiu cheio de drama Caiu O Dicha Já leva o cacerado Drop Yuri E safe Contra o mundo aí Mano Se pá Vale a pena guardar de novo Ou pelo menos tentar guardar Porque o último round eles não vão ter arma Ó Vai guardar nenhum nem outro Ok Cara 10x5 é um placar normal também né Hum Caiu a arte Nossa Caiu o Yuri Aqui acabou Cacerato Cacerato Beleza Voltamos Voltamos 2x1 Giramos Giramos Já tomou um tiro no peito Beleza Boa Cara Pedi muito Ai olha o arte Caramba a Maiden O Maiden veio preparado Conseguiu levar o arte Conseguiu levar também o Yuri A dupla aí da rampa O safe é o terceiro homem Do bombear quando precisa Estão voltando no cacerato Pode ser esse o nosso sonho aí ó Nossa aí Caramba Um round Clean até o momento Pro time da ANSI Mas olha o drop Ainda tem o drop Num bombe O safe no outro Nossa 1x3 Tira a arma velho Caramba Nossa olha essa Molotov aí Porra Essa aí é nova hein mano Caramba Nossa ela ainda pegou tipo ali no cementinho de baixo velho Aham Tipo não vai nem tentar subir Caramba Vambora ó Totemzinho legal Já a primeira é nosso Vai 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 Maiden Vai Maiden Que beleza Ai Beleza Que beleza KS Duas fúrias em campo né Dá nisso Olha que maravilha Eu acho que o arco Ele perdoou hein Vou tirar minha avó que eu tenho TV lá Tá aí Não precisa tirar a avó Bota ela pra assistir 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 Bota a TV né Vou tirar a TV né É Não precisa tirar a avó da sala Fala que é um filme de ação né Filme de ação 4x3 A gente sabe onde tá perigoso Calma aqui Nossa Hades O cachorro Hades hein velho Que isso Cara esse era round grande Pra gente virar partida Cara dá pra salvar esse par velho Mas a gente vai né Vai Acho que aqui é guarda Acho que aqui é guarda mano Eu acho que a gente vai dar uma olhada A gente vai dar uma olhada Os dois estão com 100 Tem que cheirar o rabo deles Apocão Ó Vamos vamos Eu acredito ó Agora é agora Agora é agora Olha Mano vai se bobear ó O Hades vai perder Os dois vão ficar sem arma Os dois não O Hades tá muito longe O Hades tá muito longe Ai Um de HP Um Meu Deus Disha Um Rush dos cara Bobear Beleza Cacerato Ai Ó A Gaezinha acabou não pegando Mas o Art consegue aqui o pra cima do Disha 3x3 Tem um Snap com pouca vida Tem que ter fé aqui Olha o Yuri Que beleza Beleza Flashzinha já ó Tá no jeito Maravilha Esse é nosso Você deixa plantar Você deixa plantar Beleza Qual Ita Ganhamos Ganhamos o que Ganhamos esse mapa Não sei Que sacai Mas olha o drop Que beleza Drop Beleza A C4 é nossa, não é? É nossa, é nossa. C4 no meio. Beleza. Prega, Radis. Ó, aí tem que achar. O Dish atirou. O Dish atirou em choque. Beleza. O Dish atirou em choque. Olha a cara do drop. Opa. Tá aí, velho. Que beleza. Esperando. Pezinho. Tem pezinho. Não tem pezinho. Tem pezinho. Não tem pezinho, ó. Ó. Ai, olha o Dish. Caramba, ele nem tomou dano. Caiu também o drop. Cara, aqui a gente já perdeu o round. Seria bom a gente tirar uma ou duas armas. Três armas. Cara, aqui no KS... É. Agora ele já tá aí, né? Vamos tirar duas, mas... Uma. Valeu, valeu, valeu. 13x13. Os caras conseguem um round importante. Economia dos caras. Ó, lá vem o Yuri. Beleza, Art. Ele não para, né? Ele não para. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele não viu, ele não viu. Meu Deus, de novo, velho. De novo, velho. De novo, né, Guilherme? Mesmo aqui, mesmo as kills. Exatamente igual, né, Guilherme? Pareceu replay. De novo, velho. Pelo menos o Art levou um dessa vez. Ó, tá vindo mais um. Ai, tava na mão do Cacerato. Só quer save. Os dois tão juntos, velho. Só quer save, galerinha. Mano, eu não sei se eu rodei de 6x9, 4x3 ali. Eu pensei que o 4x3 tinha visto, mano. Deixou o HE. Legal, legal. Calma. De novo não, né? Olha aí. O Snap tá com meia vida. Opa. Ai, Snap. Caramba, velho. Beleza, safe. Calma, 4x3. Suspeita, suspeita. A gente tá, a gente tá, ó. Decreça, drop. 4x2. Flash passou do ponto. Radice. Tá, não tá plantando ainda. Calma. Agora ele vem plantar todo escondido. Olha que maravilha. Beleza. Porra, 14. Meu Deus. Agora complicou. Isso aí eu vou dar 3 pro mesmo bomb agora, velho. Nossa, caiu também. Aqui é OT. Aqui é OT. Aqui é OT. Meu Deus, caramba. O round limpo da Ence, velho. Meu amigo. 14 Ence. Trist ganha. 15 a 14. Agora vai jogar a time. Foda-se. HE no pé do drop. Molotov no pé do drop. Ele se apaga. 35 de HP. Consegue sair. Mas o bomb ainda é da Ence. C4 tá sendo plantada. Chegou o safe. O tempo vai passando. Ninguém tem kit, velho. Ninguém tem kit. Round dificílimo. Nossa senhora. Não perdeu. Não perdeu. Nossa senhora. Olha o Snap, velho. 5K? O que o Snap fez, velho? Meu amigo. A gente ganha, né? Começa bem essa nukezona. Já caiu Yuri. Cacerato. Caiu Cacerato. Uma kill foi pouco. O Snap tomou um dano legal. O Arte tá curioso aí no rolê. Ai, ai. Passou. Meu Deus, Arte. Beleza, drop. Calma. É 3x2. Ai. Nossa, tomou um HS. Beleza, drop. 1x0. Esse aqui acabou. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, mano. Já, já. Tá legal. 4x4. O Rats consegue aqui. O Cacerato tava... Beleza, aí Yuri. Já se enfiou ali, ó. Por trás. Opa, pegou a informação que tem em cima do foguete. Já sabe um que tem em cima e embaixo. Um em cima e embaixo. Tomou um HS, mas revolveu. Dois HS, o time da Ence. Nossa senhora, é só o Yuri. Nossa. Olha como foi ligeiro, velho. Meu Deus, cara. Jogaram demais o Snap. Vamos pra era da CZ, tchau. Yuri consegue a kill. Deu HS. O Snap ficou com 20 de HP. O Arte tá chegando. Não vai. Não vai. Não acha. Parceladinho. Yuri, 2x2. Ai, Yuri. Beleza. É o cara que tá zoado. Atrás do Bomb. A gente já sabe. Um. Beleza, Yuri. Tenai, velho. Beleza. Pega o pezinho ali. Abre. A trade é boa pro time da Ence. O Cacerato pelo menos pegou uma aqui. O 4x3. A B é deles. A C4 já vem pro plant. A B não é nada deles. Tipo, é um cara só vai planta. É muito louco isso aí que eles jogam. E aí movimenta tudo, né? É. Tem um cara fora, o outro tava velho. Olha o Snacks onde tá ainda. Tem ninguém lá. Ah, cara. É muito louco isso aqui. Esses caras jogam muito, né? Que sério, velho. Bora, safe. Beleza, safe. Esse moleque joga demais. Vem correria. Vem correria. Ai, olha a correria. Beleza, calma. 2x2 ainda dá. Molotov. O safe tá posicionado. Ah, não. Essa kill não errou, não. Não. Ai, cara. Ele achou que tinha matado. Ó, o drop já tá lá embaixo. Nossa, aí pegou a informação dele. Ele mata um no máximo. O safe conseguiu matar. Ajudou bem o drop. O drop tá preso. O art consegue aqui o safe. Beleza, drop. Guys. Pô, interessante aqui. 5x2. É, não perder a arma. Já perde a arma. Beleza, drop. Beleza. 5x3, tamo no jogo. Mais um limpo, mano. Como não pega, velho? Que me... E aí o Ditch acha... Mas tem o Art. Vamos acreditar. Olha o cachorro do Art. Hoje tem cachorrada do Art. Hoje tem. Vambora, vambora. Vamos testar, velho. É isso. Olha lá. Ele vai. Ele vai, ó. Ele quer mais. Ele quer mais. Aí. 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 Olha o 4x2 como vai. Olha o 4x2 como é que vai. Olha o 4x2 como é que vai. Vai plantá-la sozinho. O Nex tá lá na A ainda. É essa a trocação agora. Beleza. 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 Tá ótimo. Chega e clica. Chega e clica, drop. A mão não é nem dele. A mão não é nem dele. Chega e clica, drop. Beleza. É 10 segundos o defuse, velho. Vai, Cacerato. Vai, Cacerato. É o Couver. Vai, Cacerato. 10 do céu. Meu Deus. Beleza. Porra. 10º round. 1 minuto e 42. Vambora. Cacerato tá cego. A rapaziada vai entrando a C4 ou não? Drop e mata o primeiro. Cacerato já mata. 1, 2, 3. 5x5. É só o Ditya contra 4. Vamos fazer aí uma economia, velho. Vamos fazer economia. Nossa economia não tá muito boa, não. Cai. O Cacerato já tinha matado 3. O Ditya tá ali. Ainda não pegou a C4. Ó, agora ele vai morrer, ó. 5x5 é tudo igual. Beleza. Ó o Drop já deitou 2. Ai, Yuri. Vai liberar. Vai liberar. Beleza, C4 nosso. C4 nosso. 2x1. Relaxa. Calma. Calma. Ó lá. Ó como ele vem. É o Archi. É o Archi deles. Tem que tomar cuidado. Beleza. 7x5. Vamos aí. Ah, ele incinerou 3. Caiu o Cacerato. Caiu o Yuri. O Drop já tá chegando. O Archi voltou. Tomou o Archi. Vem o Archi. Foi. Beleza, Drop. Beleza, Drop. Legal. Nice. 3x1. Já sabe onde tá. O Drop tá com pouco... Que isso? Como é que... O Drop deixou, né? Pensar. Beleza. Cara, o Archi é esse, mano? 8x5. 50 tons de rush, né? Cacerato. Aí. Tá, ele avisou. Olha o Archi, velho. Olha o Archi. Dominaram já a parte de fora. A parte do Secret. A parte do Cat. O Snacks, ele passou e agora tá esperando esse avanço. Olha como ele é, velho. É o Prato de Comida, Tigrão. O Round passado foi proibidaço, mano. Não existe perder aquele Round dele, velho. 8x7, velho. Vambora. O Archi ganhou. 8x7, valeu, velho. Cara, a gente teve também, né? A gente acabou não falando. Mas a gente teve aí a notícia de que a God Save... Ó, de a curta distância, a Glock é melhor. A curta distância, a Glock é melhor. Beleza. Já cai. Beleza, 3x2. Não, a Glock era melhor. Meu Deus. Olha a bala que o Ditch achou. O Save tá com 9 de HP. Tá plantando, não tá plantando? Beleza. Que o Gigante do Save com 9 de HP é 2x1. Safe, pula pro Cacerato matar. Isso. Ó. Ai. Ai, ele caiu. Vamos ver ele lá. Olha, já caiu o Cacerato. Que isso, meu irmão? Que isso? Calma. O Tigrão. 9 de HP é o Tiro. 9, 8, 8. Fúria. Jogaço. Olha aí. O ar te abriu. Meio que sabendo que podia ter. Aí avança um. Volta pro 3x3. O C4 vai sendo plantada. Ai. Ai. Meu Deus. Varu ainda. Meu Deus. Que isso? Ainda deu o HS. Você vai ganhar. Você vai ganhar. O Snacks vacilou ali pela Smoke. 4x4. O espaço, pelo menos abriu um pouco o espaço. O Art vem, o Art vai. Cai o Art. Vai passando pro Bombe B. Pelo menos alguém passou pelo Duturi. Vem plantando. É o mesmo esquema, Pocão. O mesmo esquema, olha lá. É o mesmo time jogando. É o mesmo time. Agora os Lurkers tem que jogar. Olha lá. Eles sabem, né? Olha lá. Ah, ele sabe. Mas por que que nós não sabia, Pocão? Olha, o cara ainda apareceu pulando. Yuri! Ai! Olha, calma que o Hats esteve o tempo todo sem dar o título. Ganhar 8 armados aí é impossível. Olha o Hats. balne. Vocês são o terrorista, o cara. Ai! Valeu, valeu. Aqui é valeu, valeu, valeu. E aí O que é isso? 1x1 Beleza! Aqui não! Aqui não! Vamos embora! Cara, se chegar no 12 eu trago o 13, o 14 e o 15 Opa! Opa! Então vamos embora! A gente só precisa levar até o 12! Caiu o Yuri! Cai também o Maiden! Cai o Drop! Se bobear a gente não vai passar daqui! Tá desesperador! O problema é que a gente demorou aí, né? 7 rounds pra achar 1! Agora vai ter que... Ai! Caiu o Arte! 2x4! Cai também o Cacerato! Como é que acabou? Tt, valeu! Tt, ai! E acabou, velho! Olha! Valeu! Valeu, valeu! O Brasil se despede! Daiem, Dallas! Porra!